Seja bem-vindo, caro ouvinte! Hoje eu lerei o livro Memórias do Subsolo, ou Notas do Subterrâneo em algumas traduções, do grande Dostoyevsky. Essa obra é tida como a precursora do existencialismo na literatura. Porém, antes de iniciar a leitura, eu vou deixar um recado aqui para você, caro ouvinte. Se você quiser contribuir de forma voluntária com esse projeto, com esse canal, você poderá contribuir através do Pix presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando para o texto. Tanto o autor como o texto destas memórias são, naturalmente, imaginários. Todavia, pessoas como seu autor não só podem, mas devem até existir em nossa sociedade, desde que consideremos as circunstâncias em que, de um modo geral, ela se formou. O que pretendi foi apresentar ao público, de modo mais evidente que o habitual, um dos caracteres de um tempo ainda recente. Trata-se de um dos representantes da geração que vive os seus dias derradeiros, ou seja, seus dias finais. No primeiro trecho, intitulado O subsolo, o próprio personagem se apresenta, expõe seus pontos de vista e como que deseja esclarecer as razões pelas quais apareceu e devia aparecer em nosso meio. No trecho seguinte, porém, já se encontrarão realmente memórias desse personagem sobre alguns acontecimentos da sua vida. Nota de Dostoiévski Primeira parte O subsolo Capítulo 1 Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo níquel, ou seja, não entendo espatavina, centavo da minha doença e não sei, ao certo, do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Não, se não quero me tratar, é apenas de raiva. Certamente não compreendeis isto. Ora, eu compreendo. Naturalmente, não vou saberei explicar a quem exatamente farei mal. No presente caso, com a minha raiva, sei muito bem que não estarei a pregar peças nos médicos pelo fato de não me tratar com eles. Sou o primeiro a reconhecer que, com tudo isto, só me prejudicarei a mim mesmo e a mais ninguém. Mas, apesar de tudo, não me trato por uma questão de raiva. Se me dói o fígado, que doa ainda mais. Já faz muito tempo que vivo assim. Uns 20 anos. Tenho 40 agora. Já estive empregado. Atualmente, não. Fui um funcionário maldoso, grosseiro e encontrava prazer nisso. Não aceitava gratificações. No entanto, devia premiar-me ao menos desse modo. É um mau gracejo. Ou seja, é uma travessura, é uma graça, é uma peça, é uma gozação ruim. Mas não vou riscá-lo. Escrevi-o pensando que sairia muito espirituoso. Mas agora, percebendo que apenas pretendia assumir uma atitude arrogante e ignóbil, ou seja, uma atitude descortês, uma atitude canalha, uma atitude, caro ouvinte, deplorável, cafajeste, indigna. Não o riscarei de propósito. Quando os solicitantes, com pedidos de informações, se acercavam da mesa junto à qual me sentava. Eu lhes respondia com um ranger de dentes e sentia um prazer insaciável quando conseguia magoar alguém. Conseguia quase sempre. Na maior parte dos casos, aparecia gente tímida. Era natural em se tratando de solicitantes. Mas, dentre os quais se trajavam com presunção, eu não suportava particularmente certo oficial. Ele teimava em não se sujeitar e tilintava o sabre, ou seja, ele produzia sons agudos semelhantes ao som de um sino com o sabre, de modo abominável. Por causa daquele sabre, guerreamos um ano e meio. Finalmente venci. Ele deixou de tilintá-lo. Aliás, isso aconteceu ainda na minha mocidade. Mas sabeis, senhores, em que consistia o ponto principal da minha raiva? O caso todo, a maior ignomínia. Ou seja, a maior afronta, o maior desagrado, o maior desacato, a maior desfeita, consistia justamente em que, a todo momento, mesmo no instante do meu mais intenso rancor, eu tinha consciência, e de modo vergonhoso, de que não era uma má pessoa, nem mesmo enraivecida, que apenas assustava passarinhos em vão e me divertia com isso. Minha boca espumava, mas, se alguém me trouxesse alguma bonequinha, me desse chazinho com açúcar, é possível que me acalmasse. Ficaria até comovido do fundo da alma, embora, certamente, depois rangesse os dentes para mim mesmo e, de vergonha, sofresse de insônia por alguns meses. É meu hábito ser assim. Mentia a respeito de mim mesmo quando disse, ainda há pouco, que era um funcionário maldoso. Menti de raiva. Eu apenas me divertia, quer com os solicitantes, quer com o oficial, mas, na realidade, nunca pude tornar-me mal. A todo momento, constatava em mim a existência de muitos e muitos elementos contrários a isso. Sentia que esses elementos contraditórios realmente fervilhavam em mim. Sabia que eles haviam fervilhado a vida toda e que pediam para sair, mas eu não deixava. Não deixava, de propósito, não os deixava extravasar. Atormentavam-me até a vergonha, chegavam a provocar-me convulsões e, por fim, acabaram por enjoar realmente. Não vos parece que eu, agora, me arrependo de algo perante vós, que vos peço perdão? Estou certo de que esta é a vossa impressão, pois, asseguro-vos que me é indiferente o fato que assim vos pareça. Não consegui chegar a nada, nem mesmo tornar-me mal, nem bom, nem canalha, nem honrado, nem herói, nem inseto. Agora, vou vivendo os meus dias em meu canto, incitando-me, ou seja, estimulando-me, a mim mesmo, com o consolo raivoso, que para nada serve, de que um homem inteligente não pode, a sério, tornar-se algo, e de que somente os imbecis o conseguem. Sim, um homem inteligente do século XIX precisa estar moralmente obrigado a ser uma criatura, eminentemente, sem caráter. E uma pessoa de caráter, de ação, deve ser, sobretudo, limitada. Esta é a convicção dos meus 40 anos. Estou agora com 40 anos. E 40 anos são, na realidade, a vida toda. De fato, isso constitui a mais avançada velhice. Viver além dos 40 é indecente, vulgar, imoral. Quem é que vive além dos 40? Respondei-me, sincera e honestamente. Vou dizer-vos, os imbecis e os canalhas. Vou dizer isto na cara de todos esses anciões respeitáveis e perfumados, de cabelos argênteos, ou seja, de cabelos grisais da cor da prata. Vou dizê-lo na cara de todo mundo. Tenho direito de falar assim, porque eu mesmo hei de viver até os 60, até os 70, até os 80. Um momento, deixai-me tomar fôlego. Pensais acaso, senhores, que eu queira fazer-vos rir? É um engano. Não sou de modo algum tão alegre como vos parece, ou como vos possa parecer. Aliás, se, irritados com toda esta tagarelice, e eu já sinto que vos irritastes? Tiverdes a ideia de me perguntar quem, afinal, sou eu? Vou responder. Sou um assessor colegial. Caro ouvinte, assessor colegial era um posto mediano da administração civil no regime czarista. Agora, retornando para o texto, Fiz parte do funcionalismo a fim de ter algo para comer, unicamente para isto. E quando, no ano passado, um dos meus parentes afastados me deixou 6 mil rublos em seu testamento, aposentei-me imediatamente e passei a viver neste meu cantinho. Já antes disso, vivi aqui, mas agora instalei-me nele. Tenho um quarto ordinário nos arredores da cidade. A minha criada é uma aldeã velha, ruim por estupidez e, além disso, cheira sempre mal. Dizem-me que o clima de Petersburgo está me prejudicando e que, para os meus insignificantes recursos, a vida aqui é muito cara. Sei disso. Sei melhor que todos estes conselheiros e protetores experimentados e sábios. Mas ficarei em Petersburgo. Não deixarei esta cidade. Não a deixarei por quê? É, mas, na realidade, me é de todo indiferente o fato de que a deixe ou não. Dizei-me, de que pode falar um homem decente? Com o máximo prazer. Resposta, de si mesmo. Então, vou falar de mim. Capítulo 2 Tenho agora vontade de vos contar, senhores, que irás ouvir ou não, porque não consegui tornar-me sequer um inseto. Vou dizer-vos solenemente, ou seja, respeitosamente, que, muitas vezes, quis tornar-me um inseto. Mas nem disso fui digno. Juro-vos, senhores, que uma consciência muito pespicaz, ou seja, muito inteligente, muito sagaz, muito astuta, É uma doença. Uma doença autêntica, completa. Para o uso cotidiano, seria mais do que suficiente a consciência humana comum, isto é, a metade, um quarto a menos da porção que cabe a um homem instruído do nosso infeliz século XIX e que tenha, Além disso, a infelicidade de habitar Petersburgo, a cidade mais abstrata e meditativa de todo o globo terrestre. Existem cidades meditativas e não meditativas. Seria de todo o suficiente, por exemplo, a consciência com que vivem todos os chamados homens diretos e de ação. Pensais, sou capaz de jurar que escrevo tudo isso para causar efeito, para gracejar sobre os homens de ação? Ou seja, para achincalhar, para caçoar, debochar, zumbar sobre os homens de ação? E também por mau gosto? Que faço te lentar o sabre, tal como o meu oficial? Mas, senhores, quem é que pode vangloriar-se das próprias doenças e ainda procurar causar com elas um efeito? Aliás, que digo, todos fazem isto, é justamente das doenças que se vangloriam, e eu talvez mais que ninguém. Não discutamos, a minha objeção é absurda. Apesar de tudo, estou firmemente convencido de que não só uma dose muito grande de consciência, mas qualquer consciência, é uma doença. Insisto nisso. Sim, exatamente naqueles momentos em que eu era capaz de melhor apreciar todas as sutilezas do belo e sublime. Aqui, caro ouvinte, o nosso personagem faz uma alusão à obra de Kant, o filósofo, Observação sobre os Sentimentos do Belo e do Sublime, lançada em 1764. A obra de Kant, caro ouvinte, tornou a expressão belo e sublime, muito popular entre os críticos russos das décadas de 1830 e 1840. Agora, retornando para o texto. Como outrora se dizia entre nós, por que me acontecia não apenas conceber, mas realizar atos tão feios? Atos que, bem, numa palavra, atos como os que todos talvez cometam, mas que, como se fosse de propósito, me ocorriam exatamente nos momentos em que eu mais nitidamente percebia que, de modo algum, devia cometê-los. Quanto mais consciência eu tinha do bem e de tudo o que é belo e sublime, tanto mais me afundava em meu lodo, ou seja, na lama, na imundice, e tanto mais capaz de emergir nele por completo. Porém, o traço principal estava em que tudo isso parecia ocorrer-me, não como que por acaso, mas como algo que tinha de ser. Disseia que este era o meu estado normal e que não se tratava de doença, de um defeito, de modo que, por fim, perdi até a vontade de lutar com este defeito. Finalmente, quase acreditei, e talvez tenha acreditado realmente, que o meu estado normal era esse. E, no início, quanto não sofri nessa luta! Não acreditava que o mesmo acontecesse a outrem, e, por isso, mantive-o em segredo a vida toda. Envergonhava-me disso, e talvez me envergonhe ainda hoje. Chegava a ponto de sentir certo, prazerzinho secreto, anormal, ignóbiozinho, ou seja, deplorávelzinho. Quando, às vezes, em alguma horrível noite de Petersburgo, regressava ao meu cantinho e me punha a lembrar com esforço que, naquele dia, tornara a cometer uma ignomínia, que era impossível voltar atrás. Ou seja, cometia uma indignidade, que era impossível reverter, que era impossível corrigir. Remordia-me, então, em segredo, e lacerava-me, rasgava-me, essugava-me, até que o amargor se transformasse, finalmente, em certa doçura vil, maldita-e, depois, num prazer sério, decisivo. Sim, num prazer, num prazer! Insisto nisso! Se abordei o assunto, foi porque desejo insistentemente saber ao certo o seguinte. Terão outras pessoas, semelhantes, prazeres? Vou explicar-vos! O prazer provinha, justamente, da consciência demasiado, viva, que eu tinha da minha própria degradação. Vinha da sensação que experimentava, de ter chegado ao derradeiro limite, ou seja, ao último limite, de sentir que, embora isso seja ruim, não pode ser de outro modo, de que não há outra saída, de que a pessoa nunca mais será diferente, pois, ainda que nos sobrasse tempo e fé para isto, certamente, não teríamos vontade de fazê-lo, e, mesmo que quiséssemos, nada faríamos neste sentido, mesmo porque, em que nos transformaríamos? E o principal, o fim derradeiro, está em que tudo isto ocorre, segundo leis normais e básicas da consciência, a consciência hipertrofiada, ou seja, da consciência aumentada, ampliada, de acordo com a inércia, ou seja, de acordo com a apatia, com a indiferença, com a moleza, com a prostração, decorrência direta dessas leis, e, por conseguinte, não é o caso de se transformar, simplesmente, não há nada a fazer, resulta o seguinte, por exemplo, da consciência hipertrofiada, tu tens razão em ser um canalha, como se fosse consolo para um canalha perceber que é realmente um canalha, mas, chega, é, muita tagalerice, mas o que ficou explicado? Como se explica aí o prazer? Mas eu explico, ei de ir até o fim, foi por isso que tomei da pena. Tenho, por exemplo, um terrível amor próprio, sou desconfiado e me ofendo com facilidade, como um corcunda ou um anão, mas, realmente, tive momentos tais que, se me acontecesse receber um bofetão, talvez até me alegrasse com o fato. Falo a sério, com certeza, eu saberia encontrar também nisso uma espécie de prazer, naturalmente o prazer do desprezo, mas é justamente no desprezo que ocorrem os prazeres mais ardentes, sobretudo quando já se tem uma consciência muito forte do inevitável da própria condição. E, no caso do bofetão, sim, fica a ser comprimido pela consciência domingal a que nos reduziram. E o principal, por mais que se rumine, ou seja, por mais que se reconsidere o caso, está em que eu sou o primeiro culpado de tudo e, o que é mais ofensivo, culpado sem culpa e, por assim dizer, segundo as leis da natureza. Pois, em primeiro lugar, tenho culpa de ser mais inteligente que todos à minha volta. Considerei-me continuamente mais inteligente que todos à minha volta e, às vezes, acreditam? Tinham até vergonha disso. Pelo menos, a vida toda olhei de certo modo para o lado e nunca pude fitar, ou seja, nunca pude cravar, fixar as pessoas nos olhos. Finalmente, sou culpado porque, mesmo que houvesse em mim generosidade, eu teria com isso apenas mais sofrimento devido à consciência de toda a sua inutilidade. Certamente, eu não saberia fazer nada com a minha generosidade, nem perdoar, pois o ofensor talvez me tivesse batido segundo as leis da natureza. E não se pode perdoar as leis da natureza, nem esquecer, pois, ainda que se trate das leis da natureza, sempre é ofensivo. Finalmente, mesmo que eu renunciasse a ser generoso e, ao contrário, quisesse vingar-me do ofensor, de nada poderia vingar-me, nem de ninguém, pois, certamente, não ousaria fazer algo, mesmo que pudesse. Eu não ousaria, por quê? Quero dizer agora duas palavras a este respeito. Capítulo 3 Como é que faz, por exemplo, aquele que sabe vingar-se, de modo geral, defender-se? Quando o sentimento de vingança, suponhamos, se apodera dele, nada mais resta em seu espírito, a não ser este sentimento. Um cavalheiro desse tipo atira-se diretamente ao objeto, como um touro enfurecido, de chifres abaixados, e somente um muro pode detê-lo. Aliás, diante de um muro, tais cavalheiros, isto é, os homens diretos e de ação, cedem terreno com sinceridade. O muro, para eles, não é causa de desvio, como, por exemplo, para nós, homens de pensamento, e que, por conseguinte, nada fazemos, não é um pretexto para arrepiar carreira. Caro ouvinte, você sabe o que quer dizer a expressão arrepiar carreira? Bom, caro ouvinte, arrepiar carreira quer dizer desistir, fugir, voltar atrás. Ou seja, o que o nosso personagem está dizendo aqui é que, para os homens de ação, os homens diretos, o muro, ou seja, o obstáculo, não é um empecilho que os faz desistir, que os faz voltar atrás, que os faz fugir. Agora, retornando para o texto. Pretexto em que nós, outros, costumamos não acreditar, mas que recebemos sempre, com grande alegria. Não, eles cedem terreno com toda a sinceridade. O muro tem para eles alguma coisa que acalma. É algo que, do ponto de vista moral, encerra uma solução. Algo definitivo e, talvez, até místico. Mas, deixemos o muro para mais tarde. Pois bem, um homem desses, um homem direto, é que eu considero um homem autêntico, normal, como o sonhou a própria mãe carinhosa, a natureza, ao criá-lo amorosamente sobre a terra. Invejo um homem desses, até o extremo da minha bilis. Ou seja, caro ouvinte, o nosso personagem inveja esse homem, que ele vê como modelo, que me vê como exemplo, ao extremo de suas emoções. O nosso personagem aqui tem uma inveja que o aflige de forma visceral, no âmago de seu ser, por isso, ao extremo de sua bilis. Agora, caro ouvinte, retornando para o texto. Ele é estúpido, concordo, mas talvez o homem normal deva mesmo ser estúpido. Sabeis? Talvez isto seja até muito bonito. Estou tanto mais convencido desta suspeita, por assim dizer, que se tomarmos, por exemplo, a antítese, ou seja, o oposto à contraparte do homem natural, isto é, o homem de consciência hipertrofiada, o homem saído naturalmente, não do seio da natureza, mas de uma retorta, ou seja, o homem saído de uma coisa retorcida, de uma coisa sinuosa, daquilo que não é reto. Já é quase misticismo, senhores, mas eu suspeito isto também. O que se verifica, então, é que este homem de retorta a tal ponto chega a ceder terreno para a sua antítese, ou seja, para a sua contraparte, que a si mesmo se considera, com toda a sua consciência hipertrofiada, um camundongo e não um homem. Talvez seja um camundongo de consciência hipertrofiada, mas sempre é um camundongo. Ora, trata-se de um homem e, por conseguinte, de tudo ou mais também. E o mais importante é que ele mesmo se considera a si mesmo um camundongo. Ninguém lhe pede isto, e este é um ponto importante. Mas vejamos agora este camundongo em ação. Suponhamos, por exemplo, que ele esteja ofendido, quase sempre está, e queira vingar-se. Acumula-se nele, provavelmente, mais rancor que no homem de la nature e de la vérité. Caro ouvinte, aqui há uma citação à obra Confissões de Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês, essa obra é uma obra autobiográfica de Rousseau. E esse trecho foi retirado de uma parte na qual é dita o seguinte, Quero mostrar a meus semelhantes um homem em toda a verdade da natureza, e este homem seregueu. Agora, caro ouvinte, retornando para o texto, é possível que um desejo baixo, ignóbil, ou seja, desprezível, de retribuir ao ofensor o mesmo dano, arranja nele ainda mais ignóbilmente que no homem de la nature e de la vérité, ou seja, que no homem da natureza e da verdade, porque este, devido a sua inata estupidez, ou seja, devido a sua entríseca, a sua natural estupidez, considera a sua vingança um simples ato de justiça, já o camundongo, em virtude de sua consciência hipertrofiada, nega a ver nisso qualquer justiça. Atingem-se, por fim, a própria ação, o próprio ato de vingança. O infeliz camundongo já conseguiu acumular em torno de si, além da torpeza, ou seja, além da indecência, da infâmia inicial, uma infinidade de outras torpesas, na forma de interrogações e dúvidas. Acrescentou à primeira interrogação tantas outras não resolvidas que, forçosamente, se acumula ao redor dele certo líquido repugnante e fatídico. ou seja, repugnante e profético, mas num tom profético que leva à desgraça, ao sinistro, ao trágico. Agora, retornando para o texto, certa lama pétida que consiste nas suas dúvidas, inquietações e, finalmente, nos escarros, ou seja, nos atos abjetos, nos atos desprezíveis, nos atos repulsivos que caem sobre ele em profusão, ou seja, caem sobre ele em abundância dos homens de ação agrupados solenemente ao redor, na pessoa de juízes e ditadores que riem dele a mais não poder, com toda a capacidade das suas goelas sadias. Naturalmente, resta-lhe sacudir a patinha em relação a tudo e, com um sorriso de fictício desprezo, no qual ele mesmo não acredita, esgueirasse vergonhosamente para a sua fendazinha. Ali, no seu ignóvel efete do subsolo, o nosso camundongo, ofendido, machucado, coberto de zombarias, emerge logo num rancor frígido, envenenado e, sobretudo, sempiterno, ou seja, contínuos, eternos, infinitos, perenes. Há de lembrar quarenta anos seguidos a sua ofensa até os derradeiros e mais vergonhosos, por menores, e cada vez acrescentará por sua conta novos pormenores, ainda mais vergonhosos, zumbando maldosamente de si mesmo, irritando-se com a sua própria imaginação. Ele próprio se envergonhará dessa imaginação, mas, assim mesmo, tudo lembrará, tudo examinará e há de inventar sobre si mesmo fatos inverossímeis, ou seja, fatos que não são veríssimos, que não são verdadeiros, com o pretexto de que também estes poderiam ter acontecido e nada perdoará. Possivelmente, começará a vingar-se, mas de certo modo interrompido, com mil salhas, ou seja, com fragmentos por trás do fogão, incógnito, ou seja, desconhecido, não acreditando no direito nem no êxito da vingança e sabendo de antemão que todas estas tentativas de vindita, ou seja, de vingança, vão fazê-lo sofrer cem vezes mais que ao objeto da sua vingança, pois este talvez não precise sequer coçar-se. no seu leito de morte há de tornar a lembrar tudo com os juros acumulados em todo esse tempo e mas exatamente neste frígido e repugnante semidesespero, nesta semicrença, neste consciente enterrar ser vivo por aflição no subsolo por 40 anos, nesta situação intransponível criada com esforço e, apesar de tudo, um tanto duvidosa em toda esta peçonha dos desejos insatisfeitos que penetraram no interior do ser, em toda esta febre das vacilações, das decisões tomadas para sempre e dos arrependimentos que tornam a surgir um instante depois, em tudo isto é que consiste o sumo daquele estranho prazer de que falei. Este prazer é a tal ponto sutil, ou seja, incompreensíveis à consciência que as pessoas um pouquinho limitadas ou mesmo simplesmente as de nervos fortes não compreendam dele nem um pouco sequer, talvez não compreendam também aqueles, acrescentareis com um sorriso largo, que nunca foram esbofeteadas e deste modo aludiereis, ou seja, mencionarei, referenciarei delicadamente a que, em minha vida, eu provavelmente sofri também bofetadas e que falo com conhecimento de causa. Juro por tudo que pensais assim, mas, acalmai-vos, meus senhores, não recebi bofetões, embora me seja de todo indiferente o que penseis a este respeito. É possível que eu mesmo lamente o fato de ter distribuído em minha vida poucas bofetadas, mas chega nenhuma palavra mais sobre esse tema, por mais que ele vos interesse. continuo tranquilamente a discorrer sobre as pessoas de nervos fortes que não compreendem certa sutileza nos prazeres. Em determinados casos, por exemplo, esses senhores, ainda que se esgoelem, ou seja, ainda que se estrangulem à toa, como touros, e ainda que isso admitamos lhes dê uma honra muito grande diante do impossível, como eu já disse, eles imediatamente se conformam. O impossível quer dizer um muro de pedra? Mas que muro de pedra? Bem, naturalmente as leis da natureza, as conclusões das ciências naturais, a matemática, quando vos demonstram, por exemplo, que descendeis do macaco, não adianta fazer careta, tendes que aceitar a coisa como ela é. Se vos demonstram que, em essência, uma gotícula de vossa própria gordura vos deve ser mais cara do que cem mil dos vossos semelhantes, e que neste resultado ficarão abrangidos, por fim, todos os chamados deveres, virtudes e demais tolices e preconceitos, deveis aceitá-lo assim mesmo, nada há a fazer, porque dois e dois são quatro, é matemática, e experimentai, retrucar. não é possível, vão gritar-vos, não podeis rebelar-vos, ou seja, não podeis revoltar-vos, colocar-se contra, isso significa que dois e dois são quatro, a natureza não vos pede licença, ela não tem nada a ver com os vossos desejos, nem com o fato de que as suas reis vos agradem ou não, deveis aceitá-la tal como ela é, e, consequentemente, também, todos os seus resultados, um muro é realmente um muro, etc, etc. Meu Deus, que tenho eu com as leis da natureza e com a aritmética? Se, por algum motivo, não me agradam essas leis, eu, dois e dois, são quatro? Está claro que não romperei esse muro com a testa, se realmente não tiver forças para fazê-lo, mas não me conformarei com ele unicamente pelo fato de ter pela frente um muro de pedra e de terem sido insuficientes as minhas forças. Até parece que semelhante muro de pedra é realmente um tranquilizador e que, de fato, contém alguma palavra para o mundo, só porque constitui o dois e dois são quatro. Oh, absurdo dos absurdos, não é o mesmo tudo compreender-des, tudo aprender-des, todas as impossibilidades e muros de pedra, não vos conformar-des com nenhuma dessas impossibilidades e muros de pedra, se vos repugna, ou seja, se vos causa repulsa, a resignação, ou seja, a submissão, atingir-des pelo caminho das combinações lógicas inevitáveis, as conclusões, mais ignóbeis, ou seja, mais infames, mais repulsivos, sobre o teme eterno de que se tem certa culpa, mesmo do muro de pedra, embora, mais uma vez, seja bem evidente que não se tem qualquer culpa, e, em consequência disto, rangendo os dentes, em silêncio e com impotência, imobilizar-vos voluptuosamente em inércia, ou seja, imobilizar-vos em um prazer semelhante ao sexual, em repouso, em inércia, sonhando que não há contra quem ter rancor, que não se encontra um objeto que talvez nunca se encontre, que há nisso uma escamoteação, ou seja, uma atividade de furto, de roubo, uma fraude, uma trapaça, simplesmente, uma repugnante confusão, não se sabe o que, não se sabe quem, mas que, apesar de todas estas ignorâncias e fraudes, sentis uma dor e, quanto mais ignorais, tanto mais sentis essa dor. Capítulo 4 Depois disso, o senhor encontrará prazer mesmo numa dor de dentes, exclamareis rindo. Como não? Há prazer mesmo numa dor de dentes, respondo. Tive dor de dentes um mês inteiro, sei o que é isto. Neste caso, naturalmente, a pessoa não se enfurece em silêncio, mas geme. No entanto, não são gemidos sinceros, são gemidos maldosos. E tudo consiste justamente nessa maldade. Nesses gemidos é que se expressa o prazer do sofredor. Se não sentisse neles prazer, não iria sequer soltá-los. É um bom exemplo, meus senhores, e vou desenvolvê-lo. Nestes gemidos se expressa, em primeiro lugar, toda a inutilidade de vossa dor, humilhante para a nossa consciência, toda a legalidade da natureza, com a qual, naturalmente, pouco vos importais, mas que, apesar de tudo, vos faz sofrer, enquanto ela não sofre. Expressa-se neles a consciência de que não tendes um inimigo, mas a dor existe, a consciência de que, apesar de todos os Wangenheim, aqui, caro ouvinte, Wangenheim faz referência aos anúncios dos dentistas em jornais de São Petersburgo, que vigoravam em 1864. Agora, retornando para o texto, sois plenamente escravos dos vossos dentes, de que, se alguém quiser, os vossos dentes deixarão de doer, e, se não quiser, hão de doer uns três meses mais. Finalmente, se ainda não concordais e mesmo assim protestais, resta-vos, para vosso consolo, dar uma surra em vossa própria pessoa ou esmurrar do modo mais doloroso o vosso muro. E, absolutamente, nada mais. Bem, é justamente por essas ofensas sangrentas, por essas zombarias, não se sabe da parte de quem, que começa por fim o prazer, que chega, às vezes, à suprema voluptosidade, ou seja, que chega a ser algo tão supremo que chega a ser semelhante ao prazer sexual, ao prazer do gozo. Peço-vos, senhores, prestai um dia atenção aos gemidos de um homem instruído, do século XIX que sofra de dor de dentes, no segundo ou terceiro dia da afecção, ou seja, da manifestação dos sintomas de sua doença. Por exemplo, quando ele já começa a gemer, não como o fazia no primeiro dia, isto é, não simplesmente porque lhe doam os dentes, não do modo como o faz algum rude, mugique, ou seja, algum rude, camponês, mas como o gêmeo homem atingido pelo desenvolvimento geral e pela civilização europeia, um homem que renunciou ao solo e aos princípios populares. Essa expressão, caro ouvinte, que renunciou ao solo e aos princípios populares, se tornou muito popular nos meios revolucionários russos, na época, dos quais surgiria, poucos anos depois, o movimento populista. Agora, retornando para o texto, como se diz agora, os seus gemidos tornam-se maus, perversos, vis, e continuam dias e noites seguidos. Ele próprio percebe que não trará nenhum proveito a si mesmo com os seus gemidos. Melhor do que ninguém, ele sabe que apenas tortura e irrita a si mesmo e aos demais. Sabe que até o público perante o qual se esforça e toda a sua família já o ouvem com asco. Não lhe dão um níquel, ou seja, não lhe dão nenhum centavo, nenhuma moeda de crédito e sentem no íntimo que ele poderia gemer de outro modo, mas simplesmente sem garganteios, nem sacudidelas e que se diverte por maldade e raiva. Pois bem, é justamente em todos esses atos conscientes e infames que consiste a volúpia. eu vos inquieto, passo-vos mal ao coração, não deixo ninguém dormir, pois não durmais, senti-vos também a todo instante que estou com dor de dentes. Para vós, eu já não sou o herói que anteriormente quis parecer, mas simplesmente um homem ruimzinho, um Xenapan. caro ouvinte, Xenapan aqui é um termo em francês para vagabundo, bandido, calhorda. Agora, prosseguindo, bem, seja, estou muito contente porque vós me decifrastes, senti-vos mal, ouvindo os meus gemidos ignóbeizinhos, pois que vos sintais mal, agora vou soltar em vossa intenção um garganteio ainda pior. Ou seja, irei arrulhar, irei chiar, como se fosse no ritmo de uma música um som ainda pior. Não compreendeis, mesmo agora, senhores? Não, ao que parece é preciso adquirir um profundo desenvolvimento, uma profunda consciência para compreender todas as sinuosidades dessa volúpia. Estais rindo? Fico muito contente. Os meus gracejos, senhores, são naturalmente de mau gosto, desiguais, incoerentes, repassados de autodesconfiança. Mas isto realmente ocorre porque não me respeito. Pode, por ventura, um homem consciente, respeitar-se um pouco sequer? Bom, caro ouvinte, eu encerrarei por aqui a primeira parte desse livro, Memórias do Subsolo. A segunda parte será lançada no dia 20 de maio, no sábado, às 6 horas da tarde. Até mais! Tchau! 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 Tchau!